Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e sejam muito bem-vindas ao meu canal. A resenha de hoje, gente, vai ser uma resenha muito especial, porque é um livro, assim, que eu simplesmente me apaixonei. E como agora eu sou estudante de moda, agora eu tô doida olhando os livros de moda, então, assim, veio num momento maravilhoso. O livro é esse daqui, gente, da Carla Lemos, do Modices. Use a moda a seu favor. Gente, o livro é da editora, Galera Record. Eu achei muito legal isso, porque sempre traz coisa bacana. E tem prefácio da Carol Conká. Apresentar um pouco as questões técnicas, né? O livro tem, no total, 159 páginas. Ele tem essa diagramação linda e maravilhosa, que eu sou apaixonada. Cheio de cores, muitas informações, bolinhas, um índice bem diferente. Tem, ao prefácio, tem umas marcações, que é como se fosse de marca-texto, que já vem do livro. Muitas fotos bonitas. E tem, depois, dependendo da parte, tem uma citação com a formatação diferente. Ou tem alguns recortes, assim, de imagens que... Enfim, todo de acordo com a temática. Tem alguns conteúdos extras que vêm na página, assim, que faz parte do contexto do capítulo. Mas você pode pular ele daqui a pouco. Ou, assim, com esses colchetes, enfim. E aí, gente, a única coisa que eu achei um pouco ruim, que eu achei ele pequeno. Eu pensei, se ele fosse igual o dos solteiros, tá vendo? Se ele fosse... Talvez eles tenham pensado por questões de valores e tal. Mas eu acho que se ele fosse um pouquinho maior, ele seria ainda mais legal de manusear. Que, como ele é um papel muito bom, ele acaba sendo um nível pesado. Então, assim... É... A única questão que eu teria pra reclamar seria isso. E, mesmo assim, não é totalmente um problema, porque ele coube super bem dentro da bolsa na hora que eu fui na casa da vovó com ele. Porque, assim, gente, eu li ele muito rápido. E só não li mais rápido porque toda hora eu ficava tirando foto e mandando pra um amigo, e mandando pra outro, e mandando áudio, e não sei mais o que. Eu falei, gente, o livro trouxe-me tanta coisa pra mim, assim, coisa particular, explicou muita coisa. O que que acontece? Pra começar, esse título engana. Por que engana? Porque eu acho que o nome dele, Usa Modos a Favor, ficou com cara de livro, parece aquelas coisas das revistas de moda antigamente, com as dicas. E não é, gente. Então, assim, eu tô explicando porque, às vezes, a pessoa vê a resenha pra decidir se vai comprar ou não um livro. Não é um livro de dicas de moda. Pelo contrário. E é por isso mesmo que ele é um livro tão fantástico, porque ele não se limita a dicas. Em alguns momentos ela dá alguns exercícios pra gente fazer, mas é exercício tudo de autoconhecimento, de pesquisa própria, de referências. Mas, assim, é muito pouco em vista da grandiosidade do conteúdo desse livro. Sério, gente. Tipo, eu fiquei muito encantada. Pra vocês terem ideia, eu fui rabiscando o livro de uma forma que tinha trecho que era a página inteira que eu rabiscava. E eu fazia esse aqui, eu quero falar dele depois. Deixa eu achar um aqui que eu rabisquei ontem, mandei pra uma amiga minha. Eu falei, nossa, eu tô rabiscando tanto porque não parece nem que... Olha isso. Será que tá dando pra ver, gente? Eu sou péssima pra mostrar a página em branco. Mas, assim, quase todas as páginas, eu fazia uma marcação aqui do lado, um coraçãozinho. Por quê? Ela faz um contexto, ela faz uma análise histórica fantástica. Ela mostra a história da moda, da indumentária, de tudo, dos impactos. Tipo assim, pra mim, ela esclareceu tanta coisa, mas tanta coisa que eu fiquei assim, gente, muito encantada. E ela fala muito sobre representatividade de uma forma que eu gostei. Eu confesso que eu tinha um pouco de ranço, dependendo do assunto, porque... Eu não sei se as pessoas não contextualizavam, eu não sei explicar. Mas, é... Ela trouxe pra mim muita clareza de tudo. E, assim, pra quem me conhece há mais tempo, eu tenho o meu livro, que é a Confissões de uma Mulher que Causa 42. E nele eu falo o meu processo, o fato de eu caçar 42 e como que isso me atrapalhou. O fato de eu não me sentir presente, as lojas não fazem o sapato pra mim, eu tinha que usar sapato de homem, eu distorci minha imagem de mim mesma e não sei o quê. E o livro dela me trouxe um conforto no sentido de perceber, tipo assim, tá vendo? Eu não pirei sozinha, o que eu passei não foi só uma dor. E o próprio retorno que eu tenho no meu livro, as pessoas falam muito sobre a questão de se identificar por conta da dor. E eu vejo como nós, mulheres, temos dores em relação ao que a moda oferece pra gente enquanto mercado. E, pra mim, fez ainda mais sentido porque agora eu estou fazendo faculdade de design de moda. E ela fala muito sobre isso, de que a moda precisa ser criada de uma forma diferente. Então, quem produz moda hoje precisa entender o corpo da mulher que faz moda pra mulher e não pra sociedade consumista, não sei o quê. Gente, eu não sei se eu tô seguindo ser clara, mas o livro é simplesmente fantástico. Eu acho que eu achei, assim, um material que uma amiga que indicou na madrugada nos Instagrams, na hora que eu acordei e vi que tava na promoção, aí eu comprei ainda mais correndo. Inclusive, vou deixar o link aqui, quem quiser comprar pela Amazon, aí você ajuda o canal a crescer. E foi assim, complementou muito bem o início da faculdade. Eu já tive matéria de história da arte e do design e ele falou da história da moda e várias curiosidades. Fora que, assim, muita referência, gente. A gente vê que foi um trabalho, mas muito bem feito. Eu comecei a acompanhar o Modices há muito tempo atrás, coisa de sete anos atrás. E eu não sei porquê, na minha mudança de cidade, uma coisa tem nada a ver com a outra, mas tinha blogueira que eu seguia e depois eu parei de seguir. E o dela, infelizmente, foi um dos que perderam, mas ainda bem que eu retomei agora. Então, assim, a gente vê que não é mais um, falaram igual o pessoal pensa, não é mais uma blogueirinha falando de moda. Não, gente, tem conteúdo de qualidade, tem referência. Fora que aqui atrás tem referências mesmo, ela cita. Tem algumas partes dos livros que tem aquela, assim, ó, pra cá mostrando, aqui embaixo. Então, assim, ela faz muitas citações, muita citação de pesquisa, de pessoas, de livro. Então, a gente vê, assim, que tem conteúdo que foi compilado e resumido aqui pra gente. Sério, eu acho assim, se você é um estudante de moda, você tem que ler. Se você é uma amante de moda, você tem que ler. E não tem que ler igual o tem que ter da moda, mas eu te falo o seguinte, pra mim me trouxe paz, esclarecimento, me trouxe conforto, sabe? Então, assim, eu achei muito fantástico, gostei muito. Vou recomendar pra todas as pessoas. Leiam porque ele traz conforto sobre tudo que a moda passou. Gente, eu era uma pessoa que me sentia culpada por não comprar muita coisa, por repetir roupa. Tipo, eu gosto de coisa baratinha. E eu falo assim, gente, mas como que eu vou trabalhar com moda se a gente tem que vender muito e não sei o quê? Então, assim, e a moda tá passando por uma transformação, sabe? Hoje eu entendo, talvez, por que há 15 anos atrás eu não entrei na moda. Porque era essa moda que ela apresentou e que está sendo transformada e agora eu pretendo fazer parte da transformação, trazendo coisas pras mulheres reais. É isso. Misturei um tantão de assunto, fiz uma análise particular aqui também, mas é um livro de moda feito por uma mulher, para mulher, com conteúdo. E é isso. Simplesmente vale cada centavo, tá bom? Então, no mais, gente, é isso. Se você já leu, conta aqui, me comenta, vamos falar sobre o assunto. Se tiver mais livro de moda para recomendar, recomenda também, porque agora eu tô dessas montando na minha biblioteca. Ainda mais, né? Porque eu já tinha alguns, mas como eu não era estudante de moda, ficava, tipo assim, com vergonha de mostrar que eu rolava de moda. Mas é isso. Deixa um like para ajudar na divulgação desse vídeo. Se inscreva, se você ainda não é inscrito. E mande o vídeo para uma amiga que você acha que possa se interessar pelo livro, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. E aí